Música Vai começar os pagamentos do programa Pé de Meia e você jovem de 14 a 24 anos, você mamãe ou papai que tem filho jovem nessa idade, está cursando o ensino médio, vai poder receber uma bolada até 9.200 reais. E olha só, os pagamentos já começam neste mês de março, vou trazer para vocês o calendário completo. Outra dica que nós vamos trazer neste vídeo, Caixa Econômica Federal já começou a abrir a conta para esses beneficiários. E outra informação melhor, o aplicativo onde você vai consultar todas as informações, calendário, se vai ter direito, quanto você vai receber, todos os detalhes em um aplicativo. E sabe o melhor de tudo? Nós vamos passar todos esses detalhes para vocês. Então se inscreve agora em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida, porque vocês sabem, aqui vocês sempre terão as melhores informações de uma maneira bem clara, bem segura e bem verdadeira. Ok? Tranquilo? Então vamos para o que interessa. Esse aí é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, as outras redes sociais também na descrição do vídeo. E vamos lá, meu caro amigo e minha cara amiga. Pois bem, programa Pé de Meia vai beneficiar milhões de jovens do nosso Brasil, jovens esses que estão ali estudando em escolas públicas, seja ali a escola pública municipal, estadual ou federal. Jefferson, e esses jovens que irão participar desse programa Pé de Meia, eles têm que ter quantos anos de idade? De 14 a 24 anos de idade, ok? Devem estar cursando o ensino médio. Jefferson, quais são as séries ali do ensino médio? Primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Também devem estar cadastrados no Cadastro Único. E a sua família deve estar recebendo o Bolsa Família. É sim, este primeiro momento será liberado para as pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único e, consequentemente, no Bolsa Família. Entendido aí, não é? Tranquilo? Entenderam? Agora, como que vocês irão receber esses valores? Quando que esse dinheiro vai cair na sua conta? Como vocês poderão verificar todos esses detalhes? Tem aplicativo, não tem? Vou te explicar aqui e agora. Vamos começar com o calendário de pagamentos deste mês de março, ok? Olha só aí, pessoal. Esse é o calendário de pagamentos do programa Pé de Meia. Tá vendo aí, não é? Você que nasceu no mês de janeiro e fevereiro, já começa a receber neste dia 26 de março. É, e para quem ainda não notou, os pagamentos serão ali pagos de acordo com o mês de nascimento de cada estudante. A partir do dia 26, janeiro e fevereiro. Dia 27, quem nasceu em março e abril. Dia 28, quem nasceu em maio e junho. Quem nasceu em julho e agosto, no dia 1º de abril. Quem nasceu em setembro e outubro, no dia 2 de abril. E quem nasceu em novembro e dezembro, no dia 3 de abril. Esse aí é o calendário oficial da primeira parcela do programa Pé de Meia, que está relacionado ao benefício matrícula, ok? Tranquilo? Agora, Jefferson, nós vimos aí o calendário de pagamentos. Como esse dinheiro vai cair na nossa conta? Vai cair na conta da mãe, do filho, vai cair na conta do jovem. Isso mesmo, do jovem. Jefferson, e como nós vamos abrir uma conta para eles? Em que conta vai cair? A Caixa Econômica Federal está responsável por criar uma conta digital para esses jovens, ok? Muitas dessas contas já foram abertas. Jefferson, e como eu posso verificar? Simples, você vai baixar o aplicativo Caixa Tem, vai fazer o cadastro com o CPF do seu filho, entendido? Se o seu filho, ele for maior de 18 anos, vai abrir a conta normalmente. Se o seu filho for menor de idade, ou seja, de 14 até os 17 anos e 12 meses, vai aparecer isso aqui para vocês. Olha o que diz. Conta bloqueada, autorização pendente. Poxa, sua conta está bloqueada porque a movimentação ainda não foi autorizada. Vá a uma agência com seus documentos de identificação e seu responsável legal para solicitar a regularização da conta. Então, vamos lá. Vocês mães, vocês pais, que têm ali um filho que está no primeiro ano, no segundo ano, ou no terceiro ano do ensino médio, é menor de idade, está entre 14 a 17 anos e 12 meses, você vai ter que ir com ele lá na agência da Caixa Econômica Federal, autorizar para que o seu filho possa fazer essas movimentações na conta. Entendido aí? Jefferson, meu filho tem 18 anos. Eu tenho que ir com ele na Caixa? Não. Se o seu filho tem 18 anos, quando você colocar o CPF, a conta dele já vai estar aberta sem nenhum problema e ele vai começar a receber por esta conta. Ok? Tranquilo aí? Essa mensagem dizendo conta bloqueada, autorização pendente, é apenas para aqueles jovens que têm de 14 a 17 anos e 12 meses de idade. Ok? Tranquilo? Acredito que vocês ficaram cientes desse quesito aí. Certo? Agora, outro ponto importantíssimo, aplicativo onde vocês poderão consultar, verificar pagamento, data, presença escolar e outros dados, tá, pessoal? Jefferson, que aplicativo é esse? É esse aplicativo aí, Jornada Estudante, do Estudante, que foi criado lá em 2022. E você que é estudante, você que é mãe, que é pai desses estudantes que poderão ter direito ao programa Pé de Meia, pode baixar esse aplicativo aí. Muitas pessoas estão dizendo o seguinte, Jefferson, eu baixei o aplicativo, entrei já no aplicativo pelo gov.br, tem que fazer o cadastro pelo gov, tá? Tentei, procurei ali a cidade, o estado, a escola do meu filho e não estou achando. O que eu devo fazer para encontrar a escola do meu filho? A partir do dia 20 de março, o aplicativo já vai constar todas as informações. Se você baixar esse aplicativo, Jornada Estudante, do Estudante agora, não vai constar as informações da escola do seu filho ou até mesmo as informações do seu filho. Por quê? Porque todas essas informações estarão disponíveis a partir do dia 20 de março. Jefferson, de onde você tirou isso? Do próprio site do governo federal. Olha aí ao lado, lá em cima, tá vendo? Ministério da Educação. E olha o que diz, Pé de Meia estará no aplicativo Jornada do Estudante. E olha o que diz aí abaixo, Estudantes poderão consultar informações e orientações sobre seu registro de participação no Pé de Meia. Programa será inserido no aplicativo a partir do dia 20 de março. Estão vendo aí, né, meu amigo e minha amiga? E continua na parte de baixo. Diz o seguinte, logo quando você vai descendo a matéria do Ministério da Educação. No aplicativo, o estudante poderá consultar informações como canais de atendimento do programa, registro de frequência e conclusão, envios ao MEC pela rede pública do ensino médio, informações que cabem ao pé de meia sobre a participação do dissente no Exame Nacional do Ensino Médio Enem e status de pagamentos, rejeitados ou aprovados, tudo relacionado ao seu pagamento do programa Pé de Meia. E continua no parágrafo abaixo. Em caso de aprovação do pagamento do incentivo financeiro educacional, o aluno encontrará informações como parcelas de matrícula, calendário de pagamentos, data de pagamento, valor da parcela, identificação de competência da parcela, informações de banco, agência e conta que a parcela foi paga, situação da parcela e a data de processamento de cada informação. Para os casos de rejeição do pagamento, o aplicativo informará o motivo da rejeição e apresentará orientações ao estudante para solicitação, para solucionar o problema. Então, o aplicativo Jornada do Estudante terá todas as informações que você, estudante, que você, papai do estudante, vai precisar para verificar pagamento, calendário, se o teu filho está tendo a presença escolar, se há alguma restrição, se o seu filho, porventura, vier a perder este programa Pé de Meia, o motivo pelo qual ele perdeu e como ele deve proceder para resolver esse problema. Então, esse aplicativo, a partir do dia 20, ele já terá várias e várias opções sobre o programa Pé de Meia e você precisa baixar, caso você ainda não tenha baixado. Mostrei para vocês qual era o aplicativo Jornada do Estudante. Ok? Tranquilo? Agora eu quero saber de você. Já tentou abrir a conta em nome do seu filho? Principalmente do seu filho, que é de menor, e apareceu aquela atenção? Se apareceu, vá com ele lá na caixa, faça a autorização para que ele possa movimentar esta conta aí. Jefferson, eu pensei que ia cair no Bolsa Família. Não, 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 não. Vai cair na conta desse jovem. Entendido? Tranquilo? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Todos com Deus. Valeu, falou e fui! Tchau!